Sr. Presidente, deputado Teodorico Ferraço, colegas deputados, eu ontem fiz aqui um desabafo, um desabafo que representa o sentimento de quase toda a cidade de Cariacica. Eu dizia, lamentando profundamente a matéria que foi publicada num veículo de comunicação importante aqui no nosso Estado, onde o prefeito da cidade se disfarça de um pobre velho para buscar atendimento numa unidade de saúde conhecida em Cariacica como P.A. de Itacibá. Depois de três anos, o prefeito ator se passa por um cidadão humilde, idoso, e vai até o P.A. de Itacibá num feriado, porque se ele vai numa segunda-feira, ele sequer conseguiria entrar, porque a fila não permitiria, mesmo sendo idoso, diante de tantos idosos que lá procuram. E lá, com muita surpresa, o ator, porque ele é um ator prefeito que se passou por outro ator. Chegando lá no P.A. de Itacibá, deputado Amaro Neto, ele ficou surpreso com a dura realidade que ele viu. Ele não sabia, depois de três anos, que as macas estavam enferrujadas e que aquilo ali ainda foi retirado um papelão, porque mesmo com um colchonete que mais parecia um papel de seda, o papelão bloqueava para que a nádega do paciente que deitasse ali não entrasse naquele buraco, de tão grande que era. Ele precisou, deputado Sandro, se disfarçar para poder saber que lá no P.A. não tem a quantidade de médicos adequadas para atender, não tem remédio, aliás, não tem nada. E aí, surpresa, ele disse, nossa, eu não sabia, até o ponto que uma médica disse, olha, aqui essa paciente, nós temos que pegar a nossa marmita e dividir com ela, porque aqui o P.A. não fornece alimentação para os pacientes que pernoitam. E ele também disse, nossa, eu não sabia, mas eu quero fazer um alerta para o senhor, o senhor é prefeito, descubra isso, descubra, e ao descobrir, peça desculpas à sociedade, peça desculpas, por essa palhaçada ridícula que nos fez passar. Eu concedo a palavra, deputado Sandro Doutor. Eu agradeço a vossa excelência e só queria acrescentar a fala de vossa excelência que o problema foi transferido de local, fechou-se a unidade de Itacibá e trouxe o problema para o P.A. do Trevo, que deveria ser mais um instrumento, um equipamento à disposição da sociedade cariacica. Ontem eu disse que o prefeito criou na Câmara Municipal nove cargos comissionados que gerará meio milhão de reais de despesas por ano, está certo? Meio milhão de reais em nove cargos para ele barganhar lá, para colocar estrategicamente para fazer política no P.A. do Trevo. E, além disso, está mandando embora, deputado Marcelo, servidores que têm mais de 20 anos, quase na hora de se aposentar, que ganham um salário mínimo, que são garis e coveiros dos cemitérios, está mandando embora e só volta se tiver um padrinho. Está fazendo leilão com esses cargos dos cidadãos que estão na hora de se aposentar, está fazendo leilão. Manda embora para voltar se tiver apadrinhado. É um verdadeiro vexame a administração desse fanfarrão. Muito obrigado. E, de fato, é. Eu quero lamentar tudo isso que ocorre em Cadeacique. Não foi só o P.A. de Itacibá, não, deputado Sando. O P.A. infantil também foi fechado. Fechou o P.A. infantil, fechou o P.A. de Itacibá e transformou em 24 horas o P.A. do Trevo. Não era melhor reorganizar o P.A. de Itacibá, o P.A. infantil e essas três unidades, ou duas unidades, junto com o P.A. do Trevo, serem administradas sem ter que criar novos cargos, nova despesa, e aí, sem ter que demitir os coveiros, sem ter que demitir os garis, porque ontem mesmo tiveram pessoas que tentaram ali enterrar os seus entes queridos e não conseguiram em Cariacica, porque o prefeito criou nove cargos a 500 mil reais, meio milhão de reais por mês para atender aos anseios políticos daqueles que ficam ali cercando o prefeito dizendo o rei está nu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.